O carro já ficou pronto Caralho, ficou massa hein Porra, fez o jeitinho que eu pedi Já tá pago Só pegar o carro e meter o pé Foi mano Nossa, ficou brabo demais Eita, tava chovendo Vambora Depois de ontem Os moleque me ajudou Eu já vim aqui dar uma melhorada no meu carro Também, mas só Aparência mesmo Sei lá, ele tava meio enjoativo daquele jeito Agora ele tá mais top Aba a faculdade, faculdade não, colégio Preciso acabar o colégio Fazer faculdade Atrasado já eu acho, deixa eu ver que hora que é agora Eita 4 e 54 Calma Uou, uou, uou Parai Tomar cuidado Já comprei um negócio Que se aquele maluco ficar mexendo o saco Ele vai ver só Eu vou até parar o carro lá Ele que vem a mexer o saco Ele vai ver só O carro do Kaique Qual é a mais velha Ou Meio torto É, é, é Gostou do carro Maneirinho Ele é mais moderno não Tá muito enjoativo daquele jeito Qual foi o riquinho lá Não apareceu mais não Não vê ele ainda não Tava querendo resolver Tá querendo resolver uns assuntos Entendi Porra mano Tava ganhando as cartas da porrada Não dá pra ficar tranquilo Fica pra ele assim, ó Fica pra ele assim, ó Fica pra ele pra ficar bonito Pra gingar pra ele Vem, vem Vem, foda puta Tem meiazinha Tava ganhando a porrada Aí se ele ficar de sacada Calma 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 Pronto Acho que ela tá na porrada Tô ligado Tô ligado Tô ligado Tô ligado Assim, ó Só Porradão Qualidade Tem que ser de qualidade Aqui, ó Cadê? Eu acho que tá guardado no carro Deixa eu te mostrar o brinquedinho Que eu comprei pra ele Só pra ameaçar mesmo Aqui, o brinquedinho aqui, ó Que isso, mano Não, só pra assustar mesmo Aqui, ó Ah, tá É, tu guarda as seguranças ali Vou ficar Vou cortar o bucho dele Tá de boa Segurança nem basta Segurança é todo viado Entendi É Acontece Aula chata do cacete Pelo amor de Deus Você tá aí em choque? Ai, cara Que susto, puta Fica com um pato Meu Deus Meu coração Caique, não faz isso não, véi Nossa, meu coração, véi Pô, tá maluco, mano Sai A bagulha A bagulha tá guardada ainda Calma, velho Quem é esse cara? Sei lá Nunca vi esse cara aqui, não Não conheço esse cara aí, não Quem é esse cara? Ô, cara Cuidado comigo Ah, tá Qual foi? Ah, tá Não te conheço Tá sumido, hein, véi Supo Vocês tão com óculos parecido É nada Não acusar mais o bicho Ah, mas eu sou mais bonito Não, ele é só o mesmo modelo Só que a aparência é diferente Mas é o mesmo modelo Tá, mas qual foi? Você tá indo Ô, Rian, você sabe se o viadão lá vai vir hoje? Ou que fica enche no saco? Não sei Não sei Eu acho que vai Eu acho que ele chegou É, então Só fica vendo Só fica vendo Fica, fica vendo Fica vendo Ó, só observa Só observa Ó, vamos ver Sai de perto Sai de perto Vamos ver se ele vai me encher o saco Vamos ver se ele vai me encher o saco Calma, eu vou andar Vou andar pra cá Ele tá vindo E aí, viadão? Prece atenção, hein, doidão Quer resolver? Quer resolver? Vamos resolver, então Quer resolver? Vamos resolver Vamos, vamos resolver Quer resolver? Quer resolver? Vamos resolver E aí? Qual vai ser? Vai ficar mexendo o saco? Vai parar de viadagem? Quer tomar uma facada? Aqui, ó Aqui, ó Só uma Quer tomar mal no bucho? Ou prefere ficar na moral? Eu tô quieto no meu canto Porra Tomar no cu Bagulho de pista Agora você peida, né, otário? Basta, pô, dessa mônia Que eu não sou polícia, caralho Bora, bora, então Otário do caralho Pesco tapa Tá bom? Pesco tapa, né? Pesco tapa Otário Vai na frente, então Veio que usa a porta O que é que eu tô no bluetooth, aí? Falei Tá em choque? Ah, vai na frente que eu vou te seguir Otário do caralho Tá no papo esse carrinho Se você conseguir, tá bom, né? Ah, pode ficar tranquilo, mano O, derrubei tudo, minha E aí, vai continuando andando devagarzinho com essa forreca velha Vai acelerar, tá começando a chamar a multa E aí, qual vai ser? E aí, qual vai ser? E aí, a mecânica central? Tudo faz Quando o farol abrir Bora E aí, a mecânica central? E aí, a mecânica central? E aí, a mecânica central? Tchau. Tchau. O maluco meteu o pé velho, o maluco carregou, ele meteu o pé pra lá, tava correndo boladão, ele nem parou aqui, tá ligado? Ele mandou derrapadona aqui ó, acho que ele rodou, sei lá, e ele foi embora. Deu o dedo no meio pra ele assim ó. Medo. Foi choque, foi choque. Que medo. Não é pra nada não, mas tipo antes de vocês chegarem aqui eu tinha ouvido o barulho de sirene, então acho melhor a gente meter o pé. Caralho. Caralho que porra de carro é esse velho. Maneirinho em viado. Ah, viado em viado. Cara, cada hora tu aparece com carro novo cara. Eu quero esse carro pra mim, não dá senso. Eu quero esse carro pra mim. Entendi. Valeu. Obrigado. Cara, ele meteu o pé. Ele meteu o pé mesmo velho. Ele meteu o pé mesmo velho. Ah, tu também tem um ali Luiz ó. Ali ó. Eu já vou roubar o meu. Luiz, você tá meio mudo, sabe? Tá tranquilo. Eu vou meter o pé antes que dê merda. É que eu colei aqui mano. Pra... Pra... Pra malcar né velho. Mas vai chato. Só tem que dar uma volta no quarteirão. Aí. Aí a gente se encontrou aqui. Estava tudo aqui. Tô ligado. É que eu acabei de ganhar a corrida daquele mó otário lá. Ele tava... Ele brotou... Ele brotou com o Ford GT todo se achando lá na escola. E tipo, ele veio catar na porrada, mostrou um canivete, ele me desafiou e eu ganhei dele. Pronto. Tchau. Conectado no turo. Eu vendi minha caminhonete. Aí. Conectado. Aí. Conectado. Vamos meter o pé. Eu vou meter o pé daí por causa da polícia. É que eu... Eu tô com esse carro aqui velho, porque eu... Vendi aquela minha caminhonete, tá ligado? Tô ligado. A caminhonete? A minha caminhonete. Não é por nada não, mas esse Subaru tá correndo pra caralho hein velho. Só que eu acho que eu dei uma estragadinha na suspensão, porque eu dei um pulo ali. Caralho, esse fato de estragar a porrada que você foi me filmar, não é? É, mas... Talvez eu tenha estragado, talvez não. Não sei agora. Porque você viu o pulo que eu dei ali na hora... Eu tô em choque, né? Na hora da largada. Que já tinha aquela decidona. Eu dei uma rampadona lá, não sei se... É, mas... É, mas... Porque o cara tava com... Não, mas... O carro que ele tava é porque quanto é tipo... Essa é a primeira ou segunda corrida que eu posso, pra você ter uma ideia. Na verdade é a primeira corrida. Primeira corrida que eu posso. Tá, nem ligado aí. Ele vai botar com um carro mais forte. Não duvidou nada. Você falou que ele é pay-buy, né? Ah, então. A cada dia ele aparece com um carro novo. É, então. Foi sempre assim. Ele nunca mudou. Ah, vocês conhecem ele a tempos, então. Vou encostar ali na minha casa ali, calma aí. Suave. Eu quero pipoca. Suave. Eu quero pipoca. Suave, bora. Eu quero um drink. Tem drinks? Tem, mano. Tem umas... Tem umas... Uns caixotes de cerveja lá. Meu pai comprou hoje. Ah, cerveja. Eu gostei ali do lado mesmo, que se foda. Bora. Ué, Luiz, não vai vir não? Oi, eu tô indo. Vamos embora. Vamos embora. Esse moleque tá tudo dormindo lá dentro. O carro dele ficou aí. Ninguém foi embora. Tá todo mundo. Vou comprar uns bagulho pra mim comer. Vou continuar assistindo o filme. Vai tá faltando. Bagulho. E eu passei por cima da grana. É isso aí. Foda-se. Cortezinho. O que você faz? Ô, caralho. Quase tô tomando cum. Tchau, tchau. Tchau, tchau.